Olá pessoal, salve Maria! Olá, você sorriu pra Jesus hoje? Vou ler um trechinho pra vocês aqui do tratado, né? E é do item 51. É principalmente a essas últimas e cruéis perseguições do demônio que se multiplicarão todos os dias até o reino do anticristo que se refere àquela primeira e célebre predição e maldição que Deus lançou contra a serpente no paraíso terrestre. O que São Luís está querendo dizer ali, né pessoal? Ele está querendo dizer que aqueles realmente filhos de Maria, os apóstolos dos últimos tempos consagrados, devotos a ela, devem lutar contra tudo aquilo que o demônio odeia. O demônio odeia a vida, o demônio odeia a família, o demônio, enfim, faz de tudo para que tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que reflete ou de alguma forma indica a beleza que há no nosso Criador, seja destruído. E por isso ele vai lançar várias perseguições, várias coisas sujas nos últimos tempos preparando sim para que o anticristo venha. Isso é muito importante no momento que estamos vivendo, por quê? Porque hoje de nós uma verdadeira postura como filhos de Maria, que nós devemos ser contra o comunismo, contra os erros da Rússia, contra tudo aquilo que atenta e flagela a igreja de algum modo.